Olá pessoal, como é que vocês estão? Todos na paz? Falar aqui um pouco da história do rio Itapicuru e o esse que tem uma importância tremenda tanto na pecuária como na agricultura não só do nosso município, mas de grande parte do estado da Bahia onde ele tem a sua nascente em Jacobina e onde ele vai despejar, aí no Conde onde ele percorre uma distância mais ou menos de 350 a 400 quilômetros é um rio com a extensidade boa também com uma intensidade muito grande de água passa anos e mais anos e ele continua dessa forma, descendo bastante água e com isso ajuda nas irrigações para que se faça plantios de capim, feijão, milho amendoim e uma série de culturas que são produzidas na nossa região e assim uma necessidade, uma preservação para que esse rio não possa morrer você pode ver que aqui ainda está bem bastante árvores nas suas margens que é importante para a preservação do nosso rio também serve até os animais que estão soltos vocês podem ver ali chegou um cavalo ali essa aqui é uma estrada que tem dá acesso até o rio e os animais muitas das vezes ainda estão soltos não é o correto mas que estão soltos aí nas vicinais do nosso município eles acabam vindo beber no rio Itapicuru eles andam mais uma vez tem sua nascente em Jacobina e vai despejar aí no mar no Conde está aí estou aqui montado fica aí a um quilômetro e meio dois quilômetros do nosso rancho muito gostoso também para se banhar eu como não sei nadar não me arrisco porque tem alguns poços e existe um risco de afogamento então para e se entre nenhum rio que tenha poços que seja profundo tem que saber nadar para que não tenha risco de afogamento mas muita gente vem tomar banho pescar né também gera renda também através da pescaria e os pescadores muitas das vezes tiram seu sustento no rio Itapicuru vou voltar aqui um pouquinho ele teve uma pequena enchente então acabou adentrando aqui em alguma nas lagoas estou voltando aqui para que eu possa mostrar a vocês aqui é uma lagoa onde o rio ele entra ao sair ele deixa as lagoas cheias com isso os peixes também fica muito peixe né e no que vai diminuindo a água fica mais fácil a pescaria então muita gente se aproveita disso e vem pescar na lagoa porque é mais fácil vamos dizer que é como se estivesse pescando em um aquário né um aquário grande mas um aquário onde o peixe ele não vai ter mais para onde sair e aí vai facilitar a vida dos pescadores que não é o meu caso não sei nada de pescaria viu mas está aí pessoal um videozinho para contar a história desse rio importante para a nossa região e para outras regiões também estou falando da minha porque eu moro aqui né e sei falar um pouco sobre ela tem alguns parentes que são pescadores eu tenho um tio irmão de minha mãe que é pescador nato é e sempre tirou o seu sustento da pescaria ou do ofício de pedreiro né a qual ele também é um excelente profissional mas está aí pessoal se você gostou do video deixe nos comentários aproveite você que está chegando agora se inscreve no nosso canal você também pode ativar o sininho para estar recebendo todos os nossos vídeos comente compartilhe é importante para o crescimento do nosso canal viu aqui você também vai ter mais vocês vão perceber mais algumas árvores que não está à margem do rio está às margens das lagoas por ter sempre água então elas crescem também de forma rápida subir aqui mais um pouquinho aqui a gente chama de corredor uma estrada que não dá acesso a veículos automotivos só veículos traçados a animais montados até até que uma moto dá para descer também viu esse pequeno corredor aqui você tem roça de um lado você tem roça do outro também com algumas árvores e a vida é isso pessoal conta um pouco da nossa história para que vocês entendam e gostem e gostem dos nossos vídeos continuem divulgando quero aí deixar um abraço para cada um de vocês forte abraço a todos que Deus abençoe a vida de cada um de vocês isso aqui não sei se vocês conhecem é uma árvore por nome jurema preta ela dá uma excelente estaca também a florada dela é muito boa as pessoas aí que criam abelha é muito bom gera também uma renda muito grande para a nossa região os criadores de abelha apicultura beleza agora sim vamos que vamos Deus abençoe tamo junto